Oi gente, aqui é a Rafi, esse é mais um vídeo do canal. Gente, enfim, hoje é o dia de fazer transformação! Gente, meu cabelo tá preto, tá preto já, de novo, olha isso, tá muito grande. Mas enfim, hoje é o dia, marquei sabadão pra fazer a minha transformação no cabelo. Gente, vocês sabem que eu sou uma pessoa que ama mudar. Eu amo mudar, eu me sinto bem, feliz, eu gosto de mudar, não gosto de ficar muito tempo igual não. Então, enfim, tô indo pro salão, olha isso, gente, a bagunceira aqui, porque eu tenho que levar looks por isso, né? Pra fazer isso, tem que levar câmera, tem que levar luz, tem que levar muita coisa. Inclusive, eu já estou atrasada, porque meu horário é uma hora, tipo, são meio dia e cinquenta e sete. E eu estou indo agora, eu tenho que chegar lá, gravar... Ai, que susto, achei que tinha... Gravar a introdução da transição, né, gente? Enfim, meu, cara, que isso, que loucura, mas bora, bora que vai dar certo. Eu tô muito ansiosa, tô muito animada, partiu! Gente, já cheguei, já gravei o antes e agora vamos começar. Não, ela já tá animada, ela já vai começar. E aí? Já tô aqui com a tesoura da mão já, desgrisa, tô louca pra ficar com essa coisa. Faz séculos que ela quer. Realizou meu sonho hoje. Esse filho aqui, sabe por onde caiu mais algo? Oh my god, vai estar em torno, né? Aqui, ó. Não, mas é que ele não vai cagar essa caninha agora, ele só vai no chão mesmo. Ai, vai ficar ótimo. Nossa, olha como enche. Não, eu percebi pelo da minha sogra que o cabelo dela é muito fino, daí você cortou daquele jeito, encheu um monte. Gente, são 3h27 da tarde, eu cheguei aqui uma hora. Estou aqui ainda, já deu uma tirada boa. Vocês vão entender o que que não é pra vocês me xingarem, tá? Ai, porque você não fez o moreno? Ainda não. Ou pode ser que sim. Não, vocês já estão vendo que não, né? Mas enfim, eu queria descolorir minha sobrancelha. Sim. Só que eu acho que vai ficar horrível. Pique GK, sabe? Eu acho que não vai ficar legal. Porque inclusive eu fiz micro-pibimentação esses dias, né? Então eu acho que não vai ficar legal, mas enfim. Vai ser uma transformação assim, porque eu nunca fiz isso na minha vida. Ah, vocês viram aí, né? Vai cortar mais ainda. Vai ficar top, vai ficar com cara de rica. Esperando aqui eu comer alguma coisa, eu acho. Gente do céu, já estamos quase, quase, quase prontas. Ó, estou usando o shampoo da Josefine, que foi ele, né? Que me ajudou muito a máscara, tudo, a criar foragem de novo. Porque eu estava com medo de pintar meu cabelo, gente. Porque o loiro, ele dá uma estragadinha, né? Mas eu cuidei e tratei com os produtos deles. Daí meu cabelo voltou, acabou. Eu tomei coragem e falei, não, agora eu estou me sentindo confiante para pintar de novo. Ó, ó, ó. Mas a parte que eu estou com medo é a final, galera. Não era, era pintar, óbvio. É, mas eu estou com medo do corte também. Pintar é o principal, né? Porque é o que mais dá medo. O que é isso? Porque, né, pode... Vocês entenderam, né? Mas, enfim, esse corte eu sempre sonhei em fazer. Eu vou falar desde quando. Desde a época que passava chiquititas. E tinha uma mulher no chiquititas que chamava Maria Cecília. E eu amava o cabelo dela. Olha onde eu fui. Sim, eu sempre achei lindíssimo. E eu quis cortar justamente porque eu queria mudar, ué. Entendeu? E eu sempre quis esse corte. Falei, não, acho que esse é o momento certo. E foi por isso, gente. E também eu vi outra mulher de uma série que eu gosto muito. A Christine. E eu amei. Foi a foto que eu peguei de referência, na real. Enfim, quem me acompanha no Insta vai ver. Vou postar no Discord. Mas, gente... Vai ficar lindo. Amém, senhor. E é isso. Agora eu vou esperar terminar de lavar aqui e hidratar. Vamos lá, galera. Agora é a hora. Meu Deus, tá muito claro o cabelo. Nossa, agora eu tô muito barba. Acho que é a minha vez mais loira. Não é? Não? Não? Não é a minha vez mais loira? Não. A última vez eu peguei que é loira. Sério. Acho que é esse tamanho, né? É, cor. Vou ver o que mais que eu peguei. Não sei, quero ver o que vai ficar atrás. Porque atrás não tá dando muita diferença. Não, atrás a gente vai tirar o pontão agora. Aqui, ó. Pegou o lado e tem que tirar. Isso aqui, ó. Não, tô vendo. Não vai ficar um pouquinho mais pro lado. É. Ah, tá. Entendeu? Tinha que ficar no lado já. Você quer colocar o lado e vai ficar atrás? Coloca. Ai, então coloca aquele ali. É, vou usar o celular. Você quer usar o celular? Não, não é? É, falou que o celular é inteiro. Gente, eu não sei porque que fica assim essa luz. Mas olha isso. Que música é essa? Uau. Uau. Gente, eu tô muito feliz. Olha isso. Que cabelo é esse? Eu vou passar uns takes aí pra vocês. Mas, gente. Tcharam! Eu tô muito, muito, muito feliz. Tô com cara de chique, cara de chica. Só tô faltando dinheiro. Tô falando. A gente já tá trabalhando pra isso, né? Gente, eu amei. Eu tô muito, muito, muito feliz. Josefine, obrigada por ter recebido meu cabelo de volta e poder pintar de loiro. Ana, por ter feito essa maravilha e por ter insistido comigo em cortar. Porque tá, tipo, sensacional. Eu, tipo, cara, que isso? Vocês acompanharam tudo aí. Eu tô muito feliz. Muito. Tá, tipo, lindo, 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 lindo demais. Mas, enfim, gente. Já vão lá me seguir no Instagram. Já vejam tudo. Acompanhem. Agora eu estou indo no Júnior. Eu vou filmar a reação dele. Qual será que vai ser a reação dele? Eu vou filmar a reação dele do meu pai, da minha mãe, de todo mundo. Sério, aguardem. Eu tô muito nervosa. Mas eu amei isso. O que importa? O resto eu não tô nem aí. É isso. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.